A supremacia do interesse público, considerado um dos princípios fundamentais do direito administrativo, foi assunto de palestra no Tribunal de Contas de Santa Catarina. O evento foi aberto pelo presidente da Casa. A supremacia do interesse público, até alguns anos atrás, principalmente antes da Carta Maior, da nossa Constituição cidadã, da Constituição de 88, o interesse público era visto como exclusivamente o interesse do Estado brasileiro, aí sim, divorciado dos interesses do nosso cidadão. Depois, com a garantia dos direitos individuais, sociais, das mudanças que ocorreram através da nossa Constituição, nós passamos a ser um Estado que respeita esses direitos e garantias fundamentais e individuais. O palestrante foi o especialista em direito público, professor e advogado Márcio Camarosano. Ele trouxe conceitos de Estado, falou sobre interesse público, bem comum, cidadania, fez referência à Constituição de 1988 e aos direitos fundamentais. A interpretação que eu faço desse princípio permite contrapolo a essas teorias que negam, pura e simplesmente, de forma radical, a existência desse princípio. Porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que, quando a lei for omissa à decisão, há de considerar a analogia, os usos e costumes e os princípios gerais de direito. Um desses princípios é o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Legenda Adriana Zanotto